Olá perfumado, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E se você é amante dos perfumes masculinos do Boticário, esse vídeo é para você. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos perfumes masculinos do Boticário que você não deve comprar antes de conhecer. Você tem que experimentar antes esses perfumes que eu vou falar aqui hoje para vocês masculinos do Boticário. Porque são perfumes difíceis de se agradar, são perfumes difíceis de usar, tem uma fragrância um pouco diferente do comum assim, sabe? Para vocês ficarem aí ligados ou ligadas, né, que você que é mulher que gosta de usar perfume masculino, então esse vídeo é para você, tá bom? Então, sem mais blá blá blá, vou começar aqui a falar os perfumes que de fato vocês têm que experimentar antes de comprar, beleza? Vou começar falando do Coffee Seduction masculino, que é esse perfume aí. Gente, apesar de eu amar esse perfume, uso esse perfume desde a minha adolescência. Dei uma parada nele de usar ele, porque ele está um perfume muito caro. Eu já comprava esse perfume antigamente por R$75,00. Hoje ele está custando R$150,00. Então, assim, parei de usá-lo por conta do valor, que está muito alto. Mesmo ele em promoção, ele é um perfume ainda um pouquinho caro ainda do Boticário, sabe? E não está mais aquela coisa de antigamente, aquele perfume super forte, super potente. A fragrância está bem mais suave. Mas, eu amo, continuo amando a fragrância em si. Mas o porquê eu não indico você a comprá-lo sem experimentar antes? Por quê, gente? Ele é um perfume extremamente doce. Doce, cremoso, bem abaunilhado, com cheiro de caramelo. Coffee Seduction, né? Ele é um perfume que tem um cheiro de cappuccino, com bastante caramelo, sabe? Então, assim, muitos homens não gostam de perfumes bem doces, né? Gostam de algo mais amadeirado, mais aquático, mais fougé. Então, assim, não vai agradar a todo mundo. A galera, né? A nova versão, novas gerações aí de perfumólatras que vem do One Million Ultra Male, vai gostar dele. Mas, se você é um cara mais sofisticado, mais old school, mais sério, não vale a pena comprar ele sem conhecer. Porque ele realmente é um perfume bem doce, bem cremoso, bem com cheiro de caramelo, bem abaunilhado. Então, tome cuidado com ele por conta disso. Então, se você não gosta de perfume doce, não compre o Coffee Seduction masculino. Eu acredito que ele seja o perfume mais doce do Old Boticário masculino hoje. Antigamente, era o Coffee Paradise, que era perfeito esse perfume, perfeito. Não sei porque o Old Boticário tirou ele de linha. Que é um cheiro muito bom de chocolate. Mas o Coffee Seduction realmente é muito doce. Outro que eu não recomendo comprar sem conhecer é o Conexion. 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 Que eu vou fazer uma resenha dele pra vocês, minha gente. Porque esse perfume aqui é muito bom. É muito bom. Só que ele é um pouco difícil de agradar, por ele ser bem amadeirado. Tem madeiras verdes, especiarias frias. Tem um fundo meio canforado. Ele é bem diferente, sabe? Mas ele é um perfume bem classudo ou de school. Muito bom. Porém, difícil de se agradar, tá? Então, eu tenho que experimentar antes de comprar. Vou fazer resenha dele pra vocês em breve, porque esse perfume é incrível. Outro perfume do Old Boticário masculino que eu não recomendo vocês a comprarem sem conhecer é o Egeo On You. É isso? On You. Que tem cheiro de quinoa. Pra mim, não tem cheiro de quinoa. Muita gente diz que ele tem cheiro de quinoa, de galinha e tal. É porque, gente, ele é um perfume que tem uma fragrância muito especiada. Ele tem muitas especiarias. Então, por isso que ele tem esse cheiro meio de tempero, algo desse tipo. Por isso que eu não recomendo a comprá-lo sem conhecer. Mas, ao meu ver, é uma fragrância bem diferentona. Assim, fora da casinha, sabe? Pra mim, é excelente. Porque eu, particularmente, eu gosto de perfumes diferentões. Eu que trabalho com isso. Eu que uso perfume todo dia. Que cheiro muita coisa. Eu sinto a necessidade de inovação na perfumaria, sabe? Eu quero sentir algo novo. Algo diferente. Então, por isso, eu, particularmente, gosto de perfumes diferentões. Muita gente não curte. A maioria das pessoas não curtem. Por isso, o Boticário tirou o Zad Vision das prateleiras. Porque ninguém estava gostando do Zad Vision. Só pessoas específicas que compravam o Zad Vision. Não estava dando lucro, retorno para o Boticário. Por isso que eles, ó, tiraram o Zad Vision de linha. Infelizmente. Então, é sobre isso. Outro perfumão que eu amo demais. Já usei bastante também na minha adolescência. Eu usava esse perfume, às vezes, para ir para a escola. Para vocês terem noção. Mas eu usava ele à noite. Porque eu estudava à noite. Que é o Malbec Absoluto. Gente, esse Malbec Absoluto é simplesmente a perfeição. Ele é um perfume que tem cheiro de couro, madeira, couro, madeira, couro, 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 madeira, madeira. É um perfume super fechado, super denso, super pesado. É um perfume bem pesadão. Mas ele é elegante, ele é sofisticado, ele é sensual, ele é classudo. Ele tem cheiro daquele homem, sabe, poderoso. Muito, muito, muito bom. Malbec Absoluto. Porém, não recomenda comprá-lo sem conhecer. Porque se você usar ele durante o dia, você vai morrer, vai matar as pessoas à sua volta, sufocadas. Porque ele é muito forte, muito potente. Gosta da linha Malbec, porém quer um Malbec diferente? Malbec Absoluto. Maravilhoso. Maravilhoso. Porém, tem que experimentar antes. Outro da linha Malbec é o Malbec Blanc. Que é um cheiro de ovo. Ele tem bastante essa nuance meio de Cricalone e tal, aquático. Que nas peles ficam com cheiro de ovo, galinha crua. Então, vale a pena conhecer antes de comprar. Outro também que eu não recomendo é o Galbi. Agora ele misturou, né? É Galbi Man. Algo desse tipo assim. Eu, particularmente, detesto esse perfume. Não tem quem me faça usar de graça. Se me der de graça, eu vou vender, eu vou dar. Vou trocar porque eu não consigo usar o Galbi. Ele é um perfume super enjoativo. Super. Eu acho até ele meio confuso. Eu acho ele uma fragrância confusa. Ninguém sabe se ele é herbal. Ninguém sabe se ele é aquático. Se ele é um pouco meio frutado. Eu não sei. A mistura das notas dele, da periode olfativa dele, não ornou com a minha pele. Não ornou com o meu olfato. Sempre que eu sinto, eu passo mal real. É um dos únicos perfumes que eu, quando cheiro, eu passo mal de querer vomitar mesmo. Então, Malbec Galbi, que agora é Galbi Man, eu não sei. Também não recomendo pra vocês. Também tem o Quasar Fire, que é o vermelho. Que é bastante quente, bastante apimentado, com bastante sândalo. Super quente mesmo. Também não recomendo pra vocês comprarem sem conhecer. Beleza? Então, esses são os perfumes masculinos do Boticário, que eu não recomendo você a comprar sem conhecer. Mesmo estando em promoção, não se arrisque, viu? Tô avisando aqui, tá? Vou pôr a sua conta em risco aí, se você quiser comprar sem experimentar. Mas, vou falar aqui pra vocês. Apesar de eu não indicar esses perfumes pra comprar no Blind, que é comprar sem conhecer, são perfumes muito bons. Não tiro o mérito deles de serem perfumes muito bons, tem uma qualidade muito boa. Porém, são perfumes difíceis, tá? Que você não pode gostar. Então, é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deixe, deixa aqui nos comentários qual é o perfume masculino mais difícil que você já experimentou aí na sua vida de perfumólatra. Conta aí pra mim, beleza? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.